Showing you off of the levels that I'm calling, Zabi Hoje o brilho é igual rockstar Brilho não igual rockstar Rockstar Eles me perguntam como eu virei um rockstar 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 Eu faço cash, pia Essa porra que vicia Tipo, tipo, coca Feminino de herói Heroína Essa vida meia louca, né? Eu era o cara que andava Pensa que sua trupe não botava a pele Hoje eu ando de Rolex Essa porra que é trefe, pia Se quiser cê mexe a raba, pia Só fodinha Fala ousada Fala ousada Caraca Eles me perguntam como eu virei um rockstar Daora, mano Fala ousada Fala ousada Fala ousada Porra nenhuma, mano Eu tô bem Que eu ando ocupado com os planos pro lado da minha Ficou muito bom, mano Fala ousada E hoje eu brilho igual rockstar 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 Eles me perguntam como eu virei um rockstar 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 Caraca Ficou muito boa, velho Mano, cara que flow ousada Insanamente sano, pivete Mano, veja hoje amanhã já, pivete Cê é louco, trota Mano, muito boa, velho Bom ben eu Liniz They They And Do 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 Obrigado.